O Alavário Love Tiles recebeu e venceu o Colégio João de Barros por 32-24 nesta última jornada da primeira fase do Campeonato Nacional Sénios Femeninos. O pavilhão do Alavário encheu para apoiar a equipa da casa que termina esta primeira fase no primeiro lugar da tabela classificativa com apenas uma derrota em todo o campeonato. O primeiro tempo contou com algum equilíbrio entre as equipas, embora a equipa da casa seguisse quase sempre com vantagem no marcador. O Colégio João de Barros, a poucos minutos do intervalo, consegue o empate a 11 golos, mas o Alavário não tardou em recuperar a frente do marcador. Cláudia Correia foi o jogador em grande destaque nesta primeira parte, contribuindo com vários golos para a formação da casa, que chegou ao intervalo a vencer por 15-12. Na segunda parte as averências aceleraram o ritmo de jogo, não dando qualquer hipótese aos visitantes de recuperar o marcador. O Colégio João de Barros esteve em Eduarda Pinheiro, a jogadora mais consistente do jogo, com 7 golos marcados. Ana Seabra e Mariana Ferreira, com 6 golos cada, estiveram em grande destaque no segundo tempo deste jogo. Mas foi Cláudia Correia quem esteve melhor na finalização do Alavário, ao somar 12 golos para a sua conta pessoal. Nos últimos 10 minutos as jogadoras de Pombal mostraram algum cansaço e o resultado final fixou-se em 32-24 para a formação de Aveiro. Com este resultado o Alavário Love Tiles termina a primeira fase na liderança do campeonato, enquanto o Colégio João de Barros termina no terceiro lugar da tabela classificativa. Esta vitória de hoje foi uma vitória muito importante a todos os níveis. e depois derrotámos uma equipa que é candidata ao título. O Alavário Love Tiles hoje esteve muito bem no princípio ao fim do jogo. Acabar esta fase com 22 jogos e 21 vitórias para nós é uma honra muito grande. Uma equipa que não era apontada como nada no início da época. Acabámos esta primeira fase em primeiro, todo o mérito para esta equipa. Vamos tentar agora ultrapassar a primeira ronda dos play-off que é contra o Maestars. E depois vamos tentar subir de ronda a ronda, nos peçam o céu. Apesar de todo este público que esteve aqui hoje encher o pavilhão sonhado com isso, nós queremos ir passando de iluminatória a iluminatória. E tenho que agradecer sobretudo a um grupo verdadeiramente fantástico que nós temos. Atletas que vêm treinar, que não falham a um treino, que andam pela cidade a vender rifas, a tentar arranjar dinheiro para um clube. Isto é o handball feminino em Portugal. É um handball que apesar de ser amador, consegue encher pavilhões, consegue trazer entusiasmo e o mérito é tudo destas atletas. São verdadeiros profissionais sem receberem dinheiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto